Você gosta de cachorro-quente? Eu, particularmente, adoro! E foram eles que deram vida à dogueiria Bad Dog em Atibaia. Lá eles fazem até cachorro-quente doce. Ficou curioso? Então veja na reportagem. Há oito anos, o Luan tinha um sonho, abrir o próprio negócio. O sonho virou realidade em 2015, quando ele inaugurou, junto com a família, na cidade de Atibaia, a Bad Dogs. Surgiu essa ideia já faz uns oito anos, mais ou menos, e eu trabalhava em empresa e decidi ter o próprio negócio. Então, daí a gente tirou do papel e criou a Bad Dogs. O início foi um pouco trabalhoso, a gente não tinha tanta experiência, na verdade, a gente nunca trabalhou com lanche. E a gente começou a sair, estudar algumas ideias fora mesmo, e começou a criar uns lanches diferenciados que atraem muito a galera aqui hoje. A Bad Dogs é uma casa especializada em hot dog. E tem para todos os gostos. Só nas opções de salgados, são mais de 22 sabores. Tivemos que criar uma opção para todos os públicos. Exemplo, a gente tem o vegetariano, né? A gente criou dez tipos de dogs, né? E hoje a gente tem cerca de 28 tipos de hot dogs. E a gente foi testando diferentes ingredientes e foi caindo no agrado da galera, né? E o cardápio ainda conta com uma novidade bem atrativa. Aqui na Bad Dogs é possível saborear também cachorro quente e doce. Isso mesmo. E são seis opções de dar água na boca. A primeira pergunta é se vai salsicha. Eles sempre perguntam. Não vai a salsicha, né? Mas eles estranham, ficam meio com receio de comer. Mas quem pede, gosta e acaba pedindo sempre. Vai o leite condensado, chocolate ao leite trufado, chocolate branco. E recheio a gente tem prestígio, M&M's, banana com canela, morango, paçoca com doce de leite e o Oreo. O grande diferencial da casa é trabalhar com ingrediente de qualidade sempre fresquinho. Por aqui, tudo é feito na hora para garantir o sabor. A gente se sente bem em casa aqui, a gente fica muito feliz com isso. Ver que o pessoal vem aqui, fica à vontade, sai, fica muito contente de estar aqui. Então isso daí para a gente é o ponto principal. Além de um preço legal, a gente trabalha com qualidade, com produtos de qualidade. Na mesa a gente serve os melhores molhos. Então o pessoal sente muito em casa aqui. E a gente fica muito feliz com isso. O trabalho em família ajudou a empresa a crescer. Hoje a clientela vem de longe para experimentar as delícias da dogueria. E vem novidade por aí. Em breve, a região de Atibaia deve receber uma nova unidade da Bad Dogs. Trabalha eu, minha esposa, minha mãe, meu pai. Tenho mais um motoqueiro e tenho um garçom também que dá uma força para a gente. E a ideia nossa é expandir. Esse ano ainda a gente vai ter novidades para o pessoal. Já tivemos propostas de um pessoal de outras cidades, de estar abrindo uma Bad Dogs em outros locais. E a gente está com uns lanches novos, umas ideias bacanas aí para o pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí